Não, não tem ninguém morrendo de fome, eu não sei, desculpe, em Santos, você acha que no estado de São Paulo alguém morre de fome, o Brasil vai muito além, sai a noite em Santos, você vai ver, centenas de pessoas, ninguém passa fome na cidade de São Paulo, o sujeito que fica na rua, aquele bando de drogado, viciado, e que tá todo na rua, peraí, agora eu vou falar, que agora ele me desafiou, eu trabalho com isso, eu tenho trabalhado com isso no CDL, nós temos uma equipe, um GTT que nós estamos fazendo com a prefeitura, sujeitos que ficam na rua, você sabe por quê? Porque faturam 200 reais por dia, 200, eu te mostro e te provo, gente fatura 200, esses molequinhos que ficam fingindo que estão vendendo doce, são um bando de ladrãozinho, eu conheço molequinhos que roubam bicicletas, todos os que... Esse discurso me lembra um bigodinho aí que não deu certo, me lembra um bigodinho que não deu certo. Eu te provo, eu te provo, eu te levo e te mostro, em São Paulo ninguém passa fome, Nicolau Bede, eu convido você a sair da Praça de Independência, vai até o dique da Vila Gilda, pega a catraia, vai até Vicente Carvalho, vai até... Você tá parecendo o Lula, ele mesmo tirou sarro dele, do discurso que ele falou, que tinha 50 milhões, que ele falou na ONU, se eu não me engano, 50 milhões de crianças de rua, que ele mesmo tirou sarro dele, tem esse vídeo correndo aí, porque se for 50 milhões, tu não conseguia andar na ONU. Ô Bede, ô Bede, eu não tô aqui pra defender o Lula, aliás, tem até uma notícia aqui pra você ficar alegre, até tem uma notícia aqui pra você ficar alegre, tá aí hoje... Eu sou um idiota, eu sou jornalista, também como você, eu só tenho engenharia e é só você ir até o dique da Vila Gilda, vir o dique das Caxeiras, pegar a catraia e ver a televisão de Carvalho, nós temos, em Santos, a maior favela do Brasil, sobre palafitas, você acha que aí eu... Eu vendi computadores pra esse pessoal, dentro de palafitas, tem aparelho de som e televisão que eu nunca tive, que eu não podia comprar na época... Bom, Deus, deixa eu dar uma notícia aí, o Marco, deixa eu dar uma notícia pra ele ficar alegre aí, ele tá muito nervoso, o Bento tá nervoso... Não, 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 não...